Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli e hoje eu tô aqui pela Caras e pela Contigo pra entrevistar a Mia Mamed, que é Miss Brasil de 2022 e tá sempre muito envolvida em casas sociais, ambientais, tem muita coisa legal pra contar pra gente. Então fiquem aí que depois da vinheta eu volto com todas essas novidades. Então Mia, pra gente começar eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje, pela nossa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito boa, então obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, Rita. Então, pra começar mesmo a entrevista, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua experiência de ter sido Miss e ainda ser, né, porque é um título que não tem como deixar pra trás, você sempre vai ser e eu acho que você prega muito isso. E fala um pouco sobre essa experiência e também de como o ativismo, a sustentabilidade entrou, porque eu fiquei muito curiosa pra saber se isso surgiu com o Miss ou se já era uma coisa sua antes. Eu acho que o Miss só apoiou um pouco mais, mas eu vou voltar pro início da sua pergunta. Tá bom. O título de Miss Brasil realmente é um título vitalício, tanto que as novas faixas que o Miss Universo tá enviando, elas não tem mais o ano, né, 2022. Então realmente é pra ter essa ideia de que nós entregamos um ano da nossa vida pra organização durante esse reinado e eles nos entregam esse título pro resto das nossas vidas, pra que a gente possa continuar o nosso trabalho, que é um título que traz e abre muitas portas e lá fora já é muito falado e eu espero trazer isso cada vez mais pro Brasil, que a Miss Brasil, ela é uma embaixadora do seu país. A gente vê lá fora que o Miss Brasil, ou o Miss de cada país, obviamente, ele pertence aos Ministérios da Cultura e do Turismo. Então realmente foi essa uma das razões pela qual eu entrei no mundo Miss. E a questão da sustentabilidade, eu tava até falando com a minha amiga no táxi vindo pra cá, filantropia, a tradução, o significado da palavra filantropia é um profundo amor pela humanidade. Então é realmente você pensar no outro. Muitas vezes as pessoas acham que é, ah, é só trabalho voluntário, é fazer sem interesse algum. E como uma sócio-economista, eu sempre fui muito apaixonada pela... essa conexão entre o social e o econômico. Como é que a gente pode pensar na sociedade sem prejudicar economicamente, assim, continuar se desenvolvendo. Então quando eu conheci o movimento da Nações Unidas, comecei a trabalhar com filantropia aos 14 anos. Caramba, super novinha. Sempre foi uma paixão. Mas quando eu conheci o movimento da ODS, enquanto eu morava, fazia faculdade em Nova York, através da ONU, eu entendi que aquilo ali era, assim, exatamente o mapa, o caminho pra eu poder ajudar as outras pessoas a entrar pra filantropia. Porque se a gente colocar mais ou menos em uma ideia o que são os ODS, né, os 17 Objetivos, a Agenda 2030 da Nações Unidas, é como podemos proporcionar pras pessoas, tudo que eles, sim, precisam, o básico, tirar as pessoas da pobreza. Depois, como que oferecendo isso pra população, que é o mínimo, a gente pode ainda continuar se desenvolvendo e crescendo, aumentando a riqueza do mundo. E como é que a gente pode fazer tudo isso sem destruir o planeta? Deixando um planeta habitável pras próximas gerações. Então, como uma sócia economista, como uma pessoa profundamente apaixonada pela humanidade, não tinha como eu não abraçar essa causa e levar isso pra mim. Então, acho que a única coisa que ficou faltando é redefinir um pouquinho o que é ser a Miss hoje. E através do meu vestido, em colaboração com o artista Cobra, que foi o meu vestido da final, a gente criou uma obra de arte em conjunto. Cobra, né, um grande muralista brasileiro, a gente criou essa obra que eu dei o título a ela de Miss Missionária. Que Missionária é uma mulher com uma missão muito clara. Então, hoje, realmente, ser Miss Brasil, se você vai ter essa porta aberta pra você, no final do meu discurso, a mensagem que eu mandei pra todas as missis foi a beleza, ela abre portas. Mas é o autoconhecimento que vai te dar o discernimento de escolher qual é a porta certa pra você e o autodesenvolvimento, então, os seus estudos, os seus estágios, o lado profissional, o seu trabalho, a sua determinação, esse autodesenvolvimento que vai te dar as ferramentas pra atravessar essa porta que foi aberta. Não, isso é muito legal, porque eu vou ser bem sincera que a minha família sempre foi muito de acompanhar Miss Brasil, Miss Universo, pela televisão mesmo, mas conhecendo um pouco mais de você, abriu muito a minha cabeça pra o que é ser Miss de verdade. Amém! Que bom! Que eu tinha uma ideia diferente. Missão comprida! É, muito comprida. E é muito bonito ouvir você falando, eu vi vários vídeos seus dando depoimentos mesmo e falando sobre a importância de ser Miss e como isso abriu o caminho pra quebrar vários paradigmas, pra muitas oportunidades, pra mudar muitas pessoas e até influenciar, né? Muitas pessoas de forma positiva. E é muito bonito mesmo, de verdade. Obrigada. Eu conseguindo ajudar a desconstruir um pouco desses estereótipos que existem, eu sei que este caminho que eu abri agora vai ser pra próximas gerações. Sim. Então as próximas meninas que virão terão um pouquinho mais fácil do que eu tive. Não, com certeza. E até uma coisa que você falou das próximas gerações e tudo mais, você faz muitas atividades com crianças também. Como elas enxergam esse ser Miss? Você conversa com elas? Porque eu imagino que tem muitas meninas que te olham assim e falam nossa, quando eu crescer eu quero ser que nem ela. E é muito legal porque você tá abrindo um novo propósito, eu acho, sabe? Na cabecinha daquelas crianças que estão plantando uma sementinha. Pra como elas podem enxergar o mundo de um jeito diferente, né? Como que você lida com essas crianças? Você chega a ter realmente contato dessa missão mesmo de passar essa mensagem pra elas? Sim, tenho muito contato e eu busco ter esse contato. Quando eu comecei com 14 anos, eu morava na China nessa época, não sei se sabe, mas eu fiquei 5 anos por lá. E o primeiro trabalho que eu tive foi, a China tava crescendo, se desenvolvendo tipo 12% ao ano, a economia crescendo demais ali em 2008, 2009, 2010. E a China precisa, assim, sem entrar em nenhum lado político, mas como o Brasil, por ser um país em desenvolvimento hoje, bem desenvolvido, mas naquela época em desenvolvimento também tinha uma desigualdade econômica e eu enxerguei que nas pessoas mais necessitadas, o que a gente podia ajudar nessas famílias é trazendo o inglês. Então a gente criou uma escola de inglês dentro de uma comunidade mais humilde lá em Shanghai pra ensinar o inglês porque a gente sabia que essas pessoas iam conseguir trabalhos muito bacanas, porque tava trazendo muitos expatriados pra Shanghai. E ali eu cuidava das crianças de 2 a 5 anos. Então, assim, eu ficava muito mais brincando com eles em inglês do que realmente dando aula. Mas hoje eu vejo que eu aproveito essa coroa que brilha e chama a atenção das crianças pra quando eu tenho esses pequenos momentos com eles eu trazer alguma mensagem. Eu sei que não dá pra ficar martelando uma aula de filosofia e qualquer coisa, mas como que a gente pode aproveitar? Essa é a questão. A beleza abriu a porta, a coroa brilhou e chamou a atenção. Eu estava num palco com milhões de pessoas assistindo o Miss Brasil. Como é que eu posso tornar algo que pode ser só um glitz, que pode ser usado superficialmente, como é que a gente pode trazer profundidade? Então, em tudo que eu faço, eu entendo que a gente precisa atrair a atenção. E depois que a gente tem a atenção, como é que a gente consegue inserir um pouquinho da mensagem? Então, aquele vestido do cobra foi também o meu discurso falando e o meu vestido do cobra foi uma imagem visual do que eu estava falando. Pega a beleza, saiba o que você quer falar e aí utiliza essa beleza pra entregar a sua mensagem. Nossa, com certeza. E até aproveitando sobre o vestido, né? Que a gente tem muito que falar sobre isso. O vestido é maravilhoso. Eu tô falando muito sobre o vestido, mas é porque ele é recente. Gente, eu vou te dizer, ele tá na minha casa e eu fico desesperada. Toda hora eu vou lá no close pra ter certeza que ele tá lá indo. Nossa, eu imagino. Se esse vestido sumir, eu vou presa. Não, eu imagino. Eu vi várias fotos dele e eu fiquei, gente, realmente é uma obra de arte. Literalmente. Literalmente. São dois quadros ali. Então, assim, ele vende essas obras de arte lá internacionalmente. Ele pinta murais em cinco continentes diferentes e ele pintou dois pequenos murais. E a gente costurou nas medidas do meu corpo e eu tava carregando duas obras de arte. Sim. E isso tá lá no meu close e eu preciso devolver pra ele. O cara tá dando pra entregar pra galeria dele pra eu não ficar mais com essa preocupação de, tipo, tô com medo de alguém entrar no apartamento e me roubar. Ai, eu pensei, gente, eu não vou conseguir pagar esses dois quadros. Sim. E você vai devolver quando, você já sabe? Então, a gente, o objetivo é trazer o maior valor possível pra essa obra de arte. Então, a gente quer levar pra fazer um tour em galerias. Que legal. Expor em algum museu, uma galeria aqui em São Paulo. Levar pra Nova York durante a Assembleia Geral da Nações Unidas, junto com o New York Fashion Week. Levar pra outros lugares. Vai acontecer o COP 28 lá em Abu Dhabi. Então, já tô dando um monte de spoiler aqui que eu não poderia. Depois meu assessor briga comigo. Tá tudo bem. Mas a ideia é como é que a gente pode fazer o maior valor possível pra essa peça, porque depois ela vai ser aliloada em prol do Instituto Cobra, que a gente quer ajudar a desenvolver e trazer mais oportunidades no meio da arte para as crianças aqui de São Paulo. Foi o meu fechamento de reinado com a chave ali. Como é que é o ditado? Chave de ouro? É, pra fechar com chave de ouro, né? Pra fechar com chave de ouro. Então, assim, literalmente, os meus últimos segundos, como a Miss Reinante, eu consegui fazer uma última ação social. Nossa, muito bonito. E já que eu tava falando todo mundo do missionário, de ter uma missão, eu achei que se compôs. E o negócio doido foi, eu tive um sonho com esse vestido. Ah, é? E eu falei assim, cara, o Cobra nunca vai concordar com isso. Você sonhou já que, como se ele mesmo tinha feito assim, você já sonhou com ele, né? Sim, 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 não. A gente ficou um amigo na ONU em setembro do ano passado. E a gente manteve contato, assim, mas nada de... A gente não era best friend. E aí eu liguei pra ele, tipo, um dia, era tarde já, mas eu sei que ele dirige, ele mora em Itu hoje, não sei nem pra onde ele mora. Ah, e a gente vai descobrir e a gente vai bater lá na porta dele. Então eu sei que ele dirige à noite pra casa. Então é um ótimo momento pra falar com ele, porque ele tá no carro sem fazer nada. Aí eu liguei pra ele, é, à noite. E eu falei assim, cara, eu só vou ligar e vou ver o que ele acha. Não achei que ele ia topar. E ele topou na hora. Mentira. Ele não ligou pro assessor, ele não ligou pra galeria que ele tem contrato, ele não ligou pra ninguém. Ele só falou assim, vamos. E eu deitei na minha cama depois, eu fiquei assim, não acredito. Nem eu. Eu não acredito que o Cobra topou fazer isso. E ele nunca tinha feito um vestido, ele nunca tinha trabalhado com nada no mundo Miss. E ele nem se preocupou com repercussão, porque ele confiou plenamente na Mia. Ele então assim, não foi porque ele falou assim, nossa, conheço o mundo Miss. Não, ele falou assim, não vai ter problema, porque eu não estou, apesar de eu não conhecer o mundo Miss, não saber se tem hate, se tem pessoas a favor e tal, porque tem uma imagem muito consolidada. Ele falou assim, eu estou conectando a minha imagem à Mia. E à Mia eu confio. Então, pra mim foi um voto de confiança. Que responsa, hein? Foi um mega voto de confiança e um artista que eu admiro tanto, há tanto tempo, eu poder dar pitacos na obra dele, falar assim, não, eu quero isso aqui aqui, vamos mudar isso aqui pra cá, o nome vai ser isso. Então, realmente, eu não coloquei a mão na massa no spray, mas em todo o conceito foi, eu trouxe a mensagem, eu falei pra ele, isso foi o que eu trouxe o meu reinado, é isso que eu quero falar, eu vou falar, mas eu quero falar também visualmente pras pessoas, e ele topou, e eu falei assim, olha, se você mudar alguma coisa, artista, né, eu falei assim, eu sei que talvez vai mudar alguma coisa do que eu falei aqui, vai ter alguma surpresa, a única surpresa que eu não quero é mudar o nome. Ele foi assim, ok, fechado. Ai, que lindo, sério. Só fiz ele, a única coisa que eu fiz no meu pé foi, vai se chamar Miss. E encaixou perfeitamente, né, encaixou perfeitamente. Então tudo certo no final. Não, e eu acho que deve ter sido emocionante ver o resultado final, assim, porque é literalmente um sonho, né, você realmente teve esse sonho, mas é ver uma obra de arte dessas e você vestida, e toda a imagem, toda a mensagem que isso passa é a realização de um sonho. Eu chorei. Eu imagino, eu acho que eu também choraria, e eu sou bem chorona, né, mas... Eu chorei, eu chorei quando eu vi, eu chorei quando, não quando ele topou, porque eu falei assim, cara, às vezes as coisas dão errado, né, então eu vou de pé no chão, mas quando eu vi o início, assim, de começar a pintar, e aí eu vi o press release, que foi aprovado pela galeria, né, porque tudo tinha que passar pela galeria. Quando a galeria topou todo o conceito de contar essa mensagem do reinado, deles apoiarem essa mensagem, apoiar o MIS, que pra mim, apoiar o MIS quer dizer apoiar todas as mulheres que virão depois, e apoiar essa nova mensagem de que a mulher, ela pode ser bela, pode ser inteligente, ela pode ser esse pacote completo, ter essas organizações internacionais apoiando essa mensagem que eu tentei trazer, ter esses artistas internacionais apoiando essa mensagem, eu acho que tudo isso me disse, valeu a pena, muito, tudo isso me disse que essa jornada louca de três anos me preparando, indo pro Municipal, MIS Vitória, MIS Espírito Santo, MIS Brasil, MIS Universo, eu dei a minha vida, eu parei a minha vida em prol disso, e falei assim, caraca, foi ali um check, tipo, deu certo? E tinha total possibilidade de eu levar muito hate, sim, porque eu quebrei um protocolo de, de tipo, sete décadas, né, dessa questão do vestido de gala, típico, mais unânimo, de, assim, eles esperavam que eu ia fazer alguma coisa um pouquinho diferente, eu nunca fui a MIS mais tradicional, mas também nunca fui quebrar tradições, assim, ainda era um vestido de gala, mas eu acho que foi um vestido de gala bem, minha mamete. Nossa, sim, e como que foi isso de, por exemplo, ele pintou e aí depois costurou baseado nas suas medidas? Então, a gente, na verdade, como tinha pouco tempo, eu só tive uma semana. Meu Deus, foi tudo muito rápido, né? Muito, muito rápido, e ele tava pintando um mural, ele tinha um job, então ele pintava uma noite, ele pintou em duas noites. Meu Deus, é muito rápido. Ele virou, ele, ele virou duas noites pra poder finalizar e, obrigado, cobra. E eu tive, então, um estilista muito fenomenal, o Bruno Oliveira, que, aliás, ele fez o meu traje típico pro MIS Brasil, e ele já trabalha com pinturas, e eu falei assim, cara, ele vai ser o cara perfeito. Então a gente pegou meio que um material que era semelhante a uma tela em branco, fizemos o molde, desmontamos um pouco do molde e entregamos pra ele meio que desmontado e meio inteiro. E ele foi, pintou, e aí, nossa, foi tudo muito corrido, eu fiquei super estressada. Nossa, imagina, ansiedade a mil, né? E eu não contava pra ninguém, eu queria gritar pro mundo, e eu não podia contar pra ninguém, porque eu não sabia se, imagina o conto pras pessoas e depois... E não dá certo, né? Não dá certo. Aí hoje, eu acho que três dias antes, o Hugo tava falando com o cabra no meu telefone, aí ele virou pra mim e falou assim, não, vai dar certo, mas assim, se não der, você tem um pano B, né? Aí eu, não, não tem pano B, cobre. É esse vestido ou é esse vestido? Ai, meu Deus. Ah, tá bom, então. Então eu vou ter que terminar. Não tem nem como não terminar. Não dá pra você ir pelo lado. É, eu vou ter que terminar. Nossa, mas no final deu tudo mais do que certo e ficou incrível, mas eu sou uma pessoa bem ansiosa, então eu imagino que eu ia ficar muito ansiosa no seu lugar. Eu ia ficar muito ansiosa, sim. Ai, mas ficou maravilhoso, de verdade. Parabéns pela ideia, parabéns por tudo, assim. Obrigada. E eu acho que também foi já uma introdução do que vai ser a minha vida agora, né? Sim. Tô indo pra Londres. Eu acabei de voltar dos Emirados Árabes, que eu fiz uma palestra ligada à sustentabilidade com o Prêmio Holt, que faz parte da Fundação Holt e da Fundação Bill Clinton, que eles estavam me falando, assim, de conversar com os jovens. Todo esse projeto é como é que a gente pode trazer a sustentabilidade, o pensamento da sustentabilidade pra dentro das faculdades, porque é essa geração que vai entrar daqui a pouco no mercado de trabalho, é essa geração que vai ser a nossa futura liderança. Então, a gente já está criando esse desafio das pessoas pensarem em criar empresas que têm a sustentabilidade já como resolver, como é que eles podem resolver algum problema sustentável no planeta. Então, é muito legal isso. Tá movimentando. Eu vou estar em setembro na final com eles, o Bill Clinton vai estar lá. Que legal. Então, vai ser, acho que vai ser a primeira vez que eu vou apresentar um evento com a expressão dos Estados Unidos. Então, responsa também, hein? Responsa. Responsa. Vamos agora, tá? Agora estou indo pra Fórmula E, que é a Fórmula 1 de carros elétricos lá em Londres. Que legal. Dentro, vou estar lá na Bloomberg, eu acho que os pilotos vão estar lá também, os fundadores da Fórmula E, e a gente vai fazer todo um summit pra discutir essa nossa corrida atrás do net zero, da redução do greenhouse gases. Esse net zero que é a redução do... É, a gente fala carbono zero, né? Eu acho. Carbono zero, exato. Então, aí aproveitando até que você falou sobre isso, eu queria até comentar de novo a importância dessa ideia de que o título de Misa é pra sempre. Porque mesmo depois do seu reinado, você ainda tá correndo atrás de projetos e pra manter firme na sua ideia de sempre bater na tecla da sustentabilidade. E é muito legal, acho que principalmente contar pro público e falar que por mais que você tenha esses 365 dias pra reinar, depois disso, você continua reinando. Sim. E em outros projetos, né? Nos nossos projetos. Então, todo mundo tava assim, ah, como é que você tá se sentindo agora que seu reinado acabou? Você tá vendo que assim, nossa, agora que eu vou voar. Porque agora eu tenho todas essas portas abertas, esse título que traz muita força, esse título que traz credibilidade, pra poder trabalhar nas minhas ações, nesses meus sonhos. E isso é um valor que eu não tenho pressa. Sim, com certeza. E eu tenho certeza que daqui pra frente você vai abrir cada vez mais portas. Porque você vai tá realmente livre pra voar e fazer o que você quiser, né? Apoiar todas as causas que você quiser e por aí vai. E eu tenho muita gratidão pelo mundo Miss. E se eu puder, de certa forma, ajudar a fortalecer ele, eu sei que eu vou estar fortalecendo todas as meninas que vierem depois de mim. Com certeza. E se eu falar assim, um sonho que eu tenho, eu não vou abandonar o mundo Miss, mas obviamente eu preciso cuidar da minha carreira, dos meus projetos, mas um sonho que eu tenho é de fortalecer mais os estaduais. Porque hoje a gente acaba escutando falar muito da Miss Brasil. Sim. Mas e a Miss Amapá? A Miss Rondônia? Como é que a gente pode fortalecer esses pequenos, esses concursos que são menores do que o nacional, pra que elas possam ter mais voz, mais credibilidade, mais palco pra ela falar, dentro dos seus próprios estados. Sim, com certeza. Porque elas são líderes estaduais ali. Eu super tinha essa vontade de ser comunicadora, trabalhava no audiovisual, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Tinha muito esse sonho de crescer no audiovisual, na parte da cultura, turismo e sustentabilidade, que foi sempre a minha paixão. E aí eu fui convidada pra apresentar o Miss Espírito Santo, tá? No Miss Espírito Santo, essa época. E ali, estudando o concurso, me preparando pra apresentar no palco, eu falei assim, caramba, mudou. Eu olhei um pouco mais o que estavam, as tendências lá fora, eu falei, caramba, mudou muito, né? Não é o que eu imaginava. Até eu percebi que eu tinha estereótipos antigos sobre a Miss. Aí eu fiquei meio com essa pulga atrás da orelha e depois que eu subi no palco e apresentei, vários Missólogos e fãs do mundo Miss começaram a mandar mensagens nas redes sociais falando, tipo, quantos anos você tem? O que, tipo, eu nunca tinha recebido tanta mensagem perguntando na minha idade. Aí eu fui assim, ah, eu tenho, acho que eu tinha 20 anos. 4, 25, agora eu preciso lembrar. Eu tenho 24 anos, assim, o que você tá apresentando? Você devia estar concorrendo. E eu fiquei muito de tipo, nada a ver, não. Tô em outro caminho na minha vida, já ganhei a faculdade, tô velha e tal. E aí eles começaram a me mostrar como as Misses Universo que estavam ganhando, eram mulheres mais velhas de 26, 27 anos, que tinha mais clareza de quem era, que já tinha uma formação, tinha experiência profissional. E aí de tanto eles falarem no meu ouvido, um dia eu tava com a minha mentora de carreira, e eu fui jogar isso na nossa reunião, muito só pra ela falar assim, não, nada a ver com o que a gente tá trabalhando, amiga. E aí ela virou pra mim e falou assim, que excelente ideia, vamos replanejar a sua carreira. Aí eu assim, meu Deus do céu, o quê? A gente tá trabalhando há tanto tempo pra eu me construir como uma apresentadora e etc. Ela foi e falou assim, o nosso propósito, e isso mudou muito a minha vida, o nosso propósito não é o que a gente faz, mas o porquê que a gente faz. Nossa. Ela falou assim, Mia, tua ideia sempre foi comunicar com as pessoas sobre o que você é apaixonada. Ser apresentadora, ele era um meio de chegar no seu destino, ele era uma ferramenta pro seu objetivo. Um mês, ele pode ser outro meio. Nossa, que legal. Então, ela me ajudou muito a não fixar tanto na jornada, mas no destino. Nossa, isso é muito bonito. Realmente é uma coisa que vira assim a chavinha, esse pensamento. Porque você tava numa caixinha de que tinha que ser apresentadora porque você queria se comunicar. Mas tem outras mil formas e ser miss era uma delas, né? Teve uma menina, que eu acho que ela nem gosta de mim, na verdade. Vida que segue, não gosta de mim e tá tudo bem, não vou agradar o mundo. E ela tava concorrendo no Miss Brasil este ano. E... Não sei se eu falo esse detalhe, porque se eu falo esse detalhe talvez a gente não vai saber quem ela é. Tá, ela estava concorrendo no Miss este ano. E ela não ganhou. Mas nessa jornada dela de preparação, ela fez coisas que eu nunca vi nenhuma outra pessoa fazer. E aí a mãe dela, ela não veio falar comigo depois do evento, mas a mãe dela veio. E aí... Ela veio muito educadamente e tal, a mãe dela sempre foi muito educada comigo. Abrecei ela e tal. E aí eu fui tirar foto com outras pessoas, mas eu pedi pra todo mundo esperar. E aí eu voltei pra mãe dela. E eu não sei por que que isso saiu de dentro de mim, mas eu peguei na mão da mãe dela. E não era a primeira vez que essa menina tava competindo. Na verdade, ela já tava nessa jornada há um tempo. Aí peguei a mão, tô assim... Eu nunca vi uma... Na minha vida eu vi poucas pessoas tão esforçadas, tão determinadas e mais do que tudo, tão corajosa quanto a sua filha. Eu não consigo agora, nesse momento, pensar em outra pessoa. Eu tenho uma profunda admiração por ela, independente do resultado hoje. Gostaria muito que você falasse isso pra ela e gostaria que você soubesse que Deus, não sei qual que é a sua religião, mas Deus e a vida, ela não entrega esse tipo de poder pra qualquer um. Então, por favor, transmita pra ela que ela tem um destino muito grande. E se esse não foi o caminho pra ela atingir, que ela se mantenha aberta pra procurar um caminho diferente. Eu nunca pensei que eu seria a miss. E aí eu saí do meu caminho dos sonhos, porque eu foquei no destino que eu queria chegar. Por favor, transmita pra ela que ela tem um destino muito poderoso e pra ela não se fixar que essa jornada aqui não era dela. Nossa, que bonito. E não era pra ser bonita, eu não te contei isso pra ser bonita. Não, tudo bem, eu sei, eu sei. Mas é porque mostra... Pode falar. Não, 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 mas é porque eu sei que no passado, numa outra perda, ela não lidou, não lidou bem. E eu não queria que se repetisse. Eu queria que ela entendesse a grandiosidade dela e que, como ela não teve a minha mentora pra talvez transmitir essa mensagem pra ela, que eu pudesse ser essa pessoa que a mentora foi pra mim, que eu pudesse ser essa pessoa pra ela. E eu acho que depois disso, foi a primeira vez que a gente teve uma conversa muito educada. Eu não achei que a gente ia virar melhores amigas, mas é isso. Pessoas que a gente menos espera podem ser as pessoas que precisam transmitir algo pra gente, se a gente tá aberto pra escutar. Sim. E eu acho que a vida é poderosa. Nossa, com certeza. E foi muito legal você ter falado isso, porque mostra de novo que, às vezes, por mais frustrante que seja, a gente não conseguir uma coisa que a gente acha que quer muito, tem algo lá na frente que é muito maior e que tá destinado pra gente, né? Basta pros olhos. Exatamente. Tá aberta pra isso e não desanimar, né? Porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente não consegue uma coisa do jeito que a gente quer, a gente desanima, desiste de tudo, acha que as coisas não vão dar certo, mas que tem alguma coisa ali que tá reservadinha pra você. Então vamos falar de fracasso? Não, sério? Sim. Eu acho que a gente sempre fala muito de sucesso, né? Pô, vamos falar de fracasso. Foi graças a dois grandes fracassos que eu virei nos Brasil. Apesar de apresentar, eu estudei também atuação e eu comecei a atuar quando eu tinha 15 anos lá na China. Fiz parte de uma empresa de teatro internacional, atuei na época que eu morava em Nova York e gostava muito dessa área. E eu tive duas grandes oportunidades aqui no Brasil. Uma pra ter um papel muito bacana de protagonista numa série da Globo e ficou entre um papel protagonista eu e outra garota. E fiquei fazendo o teste quase oito meses ali. Nossa, e alimentando a expectativa, né? Passando e eu passando, cheguei a fazer teste pra Los Angeles porque era uma parceria entre a Globo e a Sony de... Ah, acho que agora eu não posso falar. O Rio Connection da Marina Rui Barbosa. Ah, sim. Que vai sair ainda. E depois a série Desjuntados da Prime Video que foi gravado no Uruguai. Que eu assisti. Eu estava e não, esse ainda... Você assistiu? Aham. Esse ainda eu passei, não era o papel de protagonista. Eu passei, uma semana antes de a Amazon Prime me mandou pro laboratório fazer o teste de Covid, né? Porque a gente tinha que fazer, deu positivo. Ai. Aí eu fui no outro dia fazer de novo, deu positivo. Eu, terceiro dia, deu positivo. Eles falaram assim, realmente você não pode vir? E aí seguiu em frente e... De novo, uma grande oportunidade na minha vida. E aí o que que aconteceu? Um mês depois eu fui chamada pra apresentar o Mês do Espírito Santo. Nossa, como as coisas são, né? É que assim, eu não acredito que as coisas sejam coincidências. Pra mim tem uma razão muito maior. Mas aí você vê, seu destino seria totalmente outro se você não tivesse testado positivo, por exemplo. Você provavelmente nunca seria a Mês, não estaria fazendo o que você tá fazendo agora. E muito possivelmente não estaria conseguindo transmitir as mensagens que você tá transmitindo e cumprir a sua missão, né? Eu entrei toda nessa jornada do Mês do Brasil pra realmente eu poder me desenvolver também, criar um pouco mais de credibilidade. Pra poder comunicar com as pessoas. E agora eu estou nessa fase de voltar pro audiovisual. Então eu estou já fazendo alguns projetos, conversando com TV e streamings. Tenho muito um sonho de juntar a sustentabilidade junto com o entretenimento. Acho que isso foi a minha grande paixão da Fórmula E. Na Fórmula 1 de carros elétricos, o que eles fazem é através do entretenimento, eles trazem essa mensagem incrível de tornar cada vez mais os... A gente olhar mais de onde a nossa eletricidade tá vindo, a nossa energia tá vindo e fazer essa transição pra energias renováveis. Então através do entretenimento, eles trazem essa mensagem através do entretenimento e os patrocinadores eles conseguem fazer pesquisas pra desenvolver. Porque não é sexy você patrocinar um laboratório de pesquisa, né? As empresas não querem, mas patrocinar uma coisa tão pirada quanto corrida de carros, etc. Então assim, como é que a gente através de algo do entretenimento pode trazer uma mensagem? Então é isso que eu quero fazer. Você assistiu aquela série Down to Earth com o Zac Efron? Não, eu lembro da capa da série, mas eu acho que eu não assisti. Depois eu te passo, ela precisa assistir. Eu amo. Eu recomendo. Mas é isso, assim, é um programa que eu gosto muito do audiovisual. que tem todo esse lado do entretenimento, do turismo, da cultura e sempre focando num turismo sustentável. Essa mensagem é delicada, mas tá sempre ali. Então talvez você me veja fazendo algo picotando nessa área. Ai, eu amo. E com certeza vai dar certo. E assim que forem tendo mais novidades que você possa contar pra gente, você volta aqui e a gente conversa mais. Fechado. Ai, eu amei te conhecer. Foi muito legal a entrevista mesmo. Obrigada. E tenho certeza que pro nosso público também. Obrigada de verdade. Galera, muito obrigada pela sua audiência por ter ficado aqui com a gente. Eu espero que você tenha curtido essa entrevista, abri meu coração, me emocionei, ri, falei coisas inteligentes e algumas bobeiras. Mas obrigada demais, Rita, pelo convite. Eu que agradeço. E não deixe de seguir e curtir, comentar lá nas redes sociais. Caras Brasil e tô contigo. E eu sou a minha mamade. Ai, maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.